A creche do residencial prefeito Milton Severino, Jardim Aeroporto, está em fase de acabamento, como explica o engenheiro da construtora responsável. A gente está com mais ou menos 60% da obra concluída, a parte de infraestrutura está com 80% concluída, a alvenaria concluída, o reboco está praticamente concluído e já iniciou a parte de acabamento, que é piso, azulejo, conforme vocês podem ver a cobertura do pátio, que é um item pesado aqui nesse tipo de construção, já está sendo executado, então em breve o pátio já vai estar pronto e partir para os arrematos finais, que é a instalação de bacia sanitária, então a gente está bem adiantado para ver se a gente conclui no prazo que está estabelecido. O prefeito Júnior Franco esteve no local esta semana para verificar o andamento da obra. É importante ressaltar que as obras estão em ordem e que a cobrança em relação ao FNDE está dando tudo certo. Quem sabe mais um tempo a gente já pode inaugurar essa escola, a população aqui do Jardim Aeroporto necessita disso, eles estão ansiosos para a entrega da creche, mais uma creche para nossas crianças. É uma obrigação do gestor de dar atenção especial às crianças, que vai favorecer aos pais, que muitos trabalham, precisam deixar seus filhos na creche e vai ter uma creche de primeira qualidade. A creche do residencial Jair Della Coleta, Jardim das Orquídeas, também deve começar a ser construída em breve, de acordo com o secretário de Planejamento, Paulo Bertolini. Já estamos em fase de licitação, a creche lá é o mesmo tamanho dessa daqui, provavelmente no máximo uns dois meses aí, já deve estar começando as obras lá, um lugar tão importante lá, uma demora tão grande, esperamos já esse ano estar com a obra em andamento.